Acho que uma pergunta muito legal pra tirar o melhor de você e das pessoas de experiências ruins é que eu vou te falar agora, eu uso ela com meu time, eu uso ela com meus filhos, eu uso ela comigo mesmo eu uso ela com clientes e ela vale pra várias situações, você sabe que coach, eu diria que coach é a pessoa eu diria não, essa frase não é minha, essa frase tá no livro, o coach de um trilhão de dólares que é o Bill Campbell, que foi coach informal do Steve Jobs, foi coach formal do Eric Schmidt, que foi CEO da Google um dos coach mais respeitados nos Estados Unidos, ele fala que coach é o cara que fala o que você não quer ouvir faz você ver o que você não quer ver pra você ser tudo aquilo que você poderia ser, mais ou menos isso é isso que eu faço como coach, é isso que um coach faz, seja na vida pessoal, seja como coach profissional que trabalha como coach, seja, vou virar pra cá, não tô nervoso ver o meu reflexo aqui seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja você como no seu dia a dia ajudar seus filhos, tua equipe, tua empresa, seus líderes, a sua comunidade, o seu prédio numa reunião de negócio, uma reunião da sua equipe, a fazer essas pessoas verem o que elas não querem ver ouvir o que elas não querem ouvir, pra ser tudo aquilo que elas poderiam ser só que o coach profissional mesmo, raiz, que aprende a técnica, pelo menos com a gente no IGT ele aprende que a melhor forma da pessoa ouvir e ver não é mostrando, é perguntando é perguntando pra que ela chegue a sua própria conclusão, porque isso tem muito mais valor pra ela existem três níveis de realização, o nível mais baixo é quando eu convenço ela o nível mais baixo é quando eu imponho, o intermediário é quando eu convenço e o nível máximo é quando ela acha o próprio caminho então, o que acontece na nossa jornada é que a gente vai passar por vários resultados ruins na nossa vida, situações desagradáveis na nossa vida e uma pergunta muito incrível, ou resultados não alcançados situações que não saíram como eu gostaria então como que eu faço num processo de coach com um cliente meu pra usar mas eu não sou coach, não é pra coach, é pra gente, é pra você usar com você própria com você próprio, com os teus filhos, com a tua empresa, com os seus liderados ou só, ou talvez ela valha pra você essa pergunta hoje então, por isso que eu sempre falo, coach não é só pra quem quer viver de coach é pra quem quer ter super poder, distrair o melhor das pessoas e de si mesmo então vamos lá, voltando o que que é a pergunta? vamos dizer, são três situações diferentes situação 1, eu não alcancei o que eu queria situação 2, uma situação ruim na minha vida deu errado, uma coisa que não tá bom e uma situação 3, uma situação bem difícil na minha vida beleza? três situações bom, a situação não alcancei a meta, não fiz o que eu me determinei a fazer não busquei o que eu queria fazer não alcancei o que eu queria fazer, o que eu disse que eu ia fazer então a pergunta que eu uso muito é cara, se você pudesse viver essa semana toda novamente vamos dizer que o cara disse que essa semana ia começar a academia que ia fazer isso ou que ia aumentar as vendas ou que ia completar o TCC dele uma pergunta que eu faço pros meus clientes, pra minha equipe pra meus filhos liderados é cara, e se você pudesse viver essa semana toda novamente o que você faria de diferente? essa é uma pergunta muito boa que faz a pessoa refletir sobre o que ele fez e sobre o que ele faria de diferente então não tem acusação não tem julgamento é só uma pergunta de reflexão e aí você ouve e acolhe e depois que ele te explica o que ele faria de diferente você pergunta que massa, cara e você acha que pode aplicar isso na semana seguinte? porra, com certeza isso vai te ajudar a conseguir o que você quer? vai, pô então bate aqui, parabéns e aí você ajudou teu liderado teu filho, tua mulher ou teu cliente a ir pra um próximo nível beleza? a pergunta intermediária qual que é a pergunta intermediária? aquela que algo aconteceu de ruim na vida da pessoa cara, essa semana foi bravo meu chefe aconteceu isso aconteceu aquilo então uma boa pergunta foi cara, e se existisse olha só você não vai dizer e o que foi bom nisso tudo? a pessoa, pô como assim que foi bom? acabei de contar uma coisa super ruim pra você né a pergunta é e se existisse um lado bom nisso? qual seria ele? olha entende como é técnica, coaching cara, é uma habilidade incrível, né de perguntar então, vê eu não tô julgando ele o que que pô, e o que que você aprendeu com isso? porra, aprendi que meu chefe é um babaca porra, aprendi que não sei o que lá entendeu? a pergunta não é essa a pergunta é e se existisse um lado bom? qual seria? cara, isso liberta a pessoa pra procurar o lado bom daquela situação ou talvez se não tiver lado bom e se existisse um aprendizado qual seria? entende? agora vamos pro pior cenário, né esse pior cenário né, é uma pergunta que ela tem que ser usada em situações em que você tá num ambiente de segurança, né num ambiente de segurança essa pergunta veio do Ricardo Ricardo, é a primeira vez que eu vi um coach fazer essa pergunta é o Ricardo o Ricardo é um coach oncológico ele trabalha com pessoas em processos de tratamento oncológico tem muita evidência científica nos Estados Unidos e já estão tendo no Brasil também que processos de coach num tratamento oncológico tem excelente resultado vê? não é psicologia existe psicólogos que tratam num tratamento oncológico o coach não faz nada com o que o psicólogo faz o psicólogo faz o trabalho dele o coach faz outro tipo de trabalho que tá dentro da habilidade dele né se ele entrar na área do psicólogo ele tá errando beleza? então o coach no tratamento oncológico o Ricardo tem uma pergunta linda que é a seguinte depois que você criou um ambiente de segurança com aquela pessoa ela está com o câncer em tratamento oncológico ele no momento adequado ele faz a seguinte pergunta e se o câncer fosse um professor pra você o que que ele estaria te ensinando? olha que pergunta linda Ricardo obrigado por essa pergunta cara eu já usei ela algumas vezes situações não em câncer né eu não sou coach oncológico né usei outras situações bem desafiadoras pra pessoa e a minha pergunta foi essa e se isso que você tá passando fosse um professor o que que ele tá te ensinando? né e eu talvez termine esse vídeo falando isso né a gente vive uma pandemia e se essa pandemia fosse um professor o que que ela tá te ensinando? acho que essa é a grande pergunta de hoje tá? então tá aí três perguntas diferentes se você não conhecia coaching levado a sério como eu tô te mostrando agora baseado em evidência aproveita pra seguir o nosso canal pra ser assinante se você estiver vendo no youtube ou pra curtir a página ou pra virar seguidor no instagram aproveita pra fazer isso pra você ver não coaching de porta de cadeia que fica falando frases motivacionais como se isso fosse mudar o mundo né frases motivacionais até é bom às vezes mas eu quero falar tipo de coaching levado a sério baseado em evidência que é o que a gente ensina dentro do IGT né é o que a gente ensina nas nossas formações tanto presenciais como nas formações ao vivo e online é isso que a gente ensina coaching levado a sério precisa usar pra sua vida pessoal profissional como gestor como líder então se minimamente fez sentido pra você o que eu tô te falando curte e deixa pra mim o seu comentário e se essa pandemia fosse um professor o que que ela tá te ensinando? um abraço pra você se cuida que você esteja salvo e seguro e se por um acaso a pandemia tenha te alcançado a tua família ou alguém da sua família que você tenha força e coragem pra passar por isso um abraço e vamos e vamos lá e vamos lá e vamos lá